Inter Força Somos a era de um novo campeão Unidos por um sonho azul Com humildade, dedicação e disciplina Ande é bom Inter clube, força Força, força Inter clube, quatro vezes, quarta vez Quarta vez, Inter clube campeão Nós vencemos, nós vencemos E vencemos, Inter clube campeão Nós vencemos, nós vencemos E vencemos, Inter clube campeão Toda honra Inter clube campeão Toda glória Inter clube na vanguarda da nação Toda honra Inter clube, meu sonho azul Toda glória Toda honra, toda glória Caminha nacional Toda glória Toda glória Obrigado.